Não acredito no quanto Edsley cresceu em tão pouco tempo. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora chego até o altar. Agora chego até o altar. Tchau, tchau. Agora chego até o altar. Agora chego até o altar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Preciso criar um caminho até o Espelho 1. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Eles estão por aí. Só você é um alvo. Eu consigo lidar com qualquer rebelde. Bem falado. Eles não são páreos para nós. Se bem que eles lutaram como demônios. Ah, sacerdote. Alguns de nossos corajosos guerreiros acabam de vencer em nome de Kuku Kahn. Acho que eles merecem uma bênção, não? É claro, sim. Maravilhoso. Eles ficarão honrados. Por aqui. Maravilhoso. 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 Tchau, tchau. 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 Aron? Não se preocupe, eu... É isso que você estava procurando? Esses símbolos não fazem sentido, lembram o código. Não se preocupe, não se preocupe. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Lara, corre. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.